Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a tuia nova pra vocês, um novo mini bozai e vocês vão amar essa aqui, gente, a tuia tríquita é uma planta muito, muito, muito linda eu já tenho ela, gente, há dois meses, é a mais novinha é a caçula, né, dos meus pinheiros e eu estou amando muito, muito ter essa planta gente, vocês não imaginam como é muito linda aqui está e assim, eu tenho um cuidado dela como eu cuido das outras, né elas gostam de muita água, bem molhadinha, deixar o solo sempre úmido colocar no sol um pouquinho todos os dias não pode ultrapassar de duas horas de relógio no sol e assim, gente, eu pretendo comprar muitos pinheiros porque eu sou apaixonada por essas plantas essa aqui também eu comprei, ela custou 20 reais elas não são caras, quer dizer, né, não é baratinho mas é um precinho acessível que dá pra vocês comprarem vocês que gostam de pinheiro aí essa é a tuia tríquita aí eu já tenho a tuia pavão a tuia azul e essa é a caçulinha, que é a tuia tríquita gente, só uma... não é tríquita não, eu acho que é estríquita é isso aí Boçai Júnior, tuia estríquita pronto, gente se vocês gostarem do vídeo aí, deixa um like não se esqueçam de se inscrever no meu canal um beijo e até o próximo vídeo e é isso, galera aqui tá a tuia estríquita deixa eu filmar de cima pra vocês verem aí eu vou tá mostrando pra vocês algumas fotos dela e é isso aí, galera beijo Tchau 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 Tchau